Ei amorzinhos, tudo bem com vocês? Tô aqui em Floripa, não reparem a minha cara e os meus cabelos de praia mas eu vim gravar um vídeo pra mostrar pra vocês hoje como eu atendi a domicílio por quê? porque estou na casa de uma amiga passando uns dias e ela me mataria se eu não trouxesse os materiais pra fazer lash brow nela então eu vou fazer aqui improvisado como se eu estivesse atendendo a domicílio e mostrar pra vocês hoje vai ser bem legal, acompanha aí porque eu vou fazer lash lifting e brow lamination ao mesmo tempo olha, então eu sempre fazia assim, ó no caso, a cama, ela tá deitada na transversal da cama, assim, ó no lado contrário, porque a cama ela segue tanto é que tem a mesinha de cabeceira aqui do lado, ó, tá? então ela tá atravessada aqui na cama e eu sempre pegava um banquinho, quer ver? eu vou mostrar pra vocês um banquinho que a altura fique boa, ó essa aqui é visão e era assim que eu atendia quando eu levava a domicílio os meus materiais, aí eu sempre levo numa maletinha higienizo e boto em cima de um papel toalha aqui o que vai usar e se não tiver, se a cliente não tiver na cama dela na casa dela, do lado da cabeceira uma mesinha assim pode pegar uma outra cadeira e colocar em cima então hoje eu vou fazer brow lamination e lash lifting, tá? vocês vão ver que pra otimizar o tempo eu vou usar eu vou usar reflecto seal pra fazer a brow lamination e vou utilizar master pra fazer o lash lifting por quê? porque o tempo de ação da reflecto seal é oito minutos, ó ele pode demorar um pouquinho mais claro, pode demorar um pouquinho menos a gente sabe, isso tudo depende, né? do fio que a gente vai estar trabalhando mas mesmo assim ele é muito mais rápido do que o tempo de ação da master que no fio dela vai agir uns 22, 25 minutos, tá? então o tempo de ação do permanente vai ser o tempo de eu aplicar o permanente na brow lamination nas sobresselhas e neutralizar e depois ficar só pra finalização do design e a tintura e daí depois pra finalizar o design e a tintura vai ser na hora que tiver agindo o neutralizador desse passo que também é um pouquinho mais demoradinho e aí eu vou conseguir terminar tudo junto vocês entendem? depois eu vou mostrando pra vocês vocês vão ver olha o que eu comprei então pra utilizar na brow lamination e essas escovinhas aqui, ó eu vou testar eu ainda não usei e vou testar pra vocês vou mostrar pra vocês então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser higienizar o pad higienizar os olhos e vou começar alinhando, tá? pra fazer o lash lift então eu vou acoplar esse pad esse é o M2, tá? ela tem cílios longos eu vou utilizar o M2 vou acoplar o pad acoplar os cílios depois vou pra parte das sobrancelhas e mostro aqui agora que já tá bem alinhadinho aqui, ó já tá coberto já apliquei o permanente agora eu vou começar a trabalhar nas sobrancelhas apliquei o permanente da Reflecto Seal aqui e agora vai ser a hora de testar a escovinha que vinha na embalagem que eu mostrei pra vocês, ó a ideia é porque ela tem essas cerdas, né bem minuciosas então a ideia é ajudar no formatinho da Brawl sai, tu não usa mais cola pra fazer Brawl Nomination? na verdade é assim, ó eu uso cola quando é necessário na Brawl Nomination não é sempre necessário a utilização da cola por quê? porque o que deixa o fio maleável é o permanente então se eu conseguir amolecer esse fio eu vou conseguir neutralizar ele no formatinho que eu quero tá? então não necessariamente eu preciso de uma cola às vezes se o fio ele tem um formato de crescimento muito resistente pra baixo aí de repente a cola me auxilie a separar um pouquinho esse fiozinho esses fiozinhos pra que eu consiga penetrar bem o permanente né se ela tem muito acúmulos de fios mas aqui ó vocês podem ver que só com a utilização da escovinha eu já consigo agora eu vou aplicar um pouquinho mais de permanente aqui onde eu já massageei e vou aguardar uns minutinhos quando eu ver que esse fio texturizou mudou de cor eu vou neutralizar se tu não sabe o que é texturização de fio eu vou deixar nos cards para ti um vídeo para ti lá assistir que é muito importante que tu vai saber quando o fio já está pronto para neutralizar tanto um ash lifting quanto uma brown lamination eu adorei a escovinha achei ela bem funcional só que eu acho cara por ser descartável então não sente não acho que faz tanta diferença essa escovinha para a escovinha tradicional que a gente tem de sobrancelhos agora já passaram-se 15 minutos ao todo tá foi 10 minutos de permanente da reflectocil nas sobrancelhas mais 5 minutos de neutralizador da reflectocil que é o tempo indicado pelo fabricante ó 5 minutos de neutralizador enquanto isso ainda está agindo permanente da master o meu lash ainda não está pronto então eu vou retirar aqui e agora já vou aplicar o lash botox porque a minha cliente ela não quer tintura na brown lamination se eu fizesse a tintura na brown lamination seria nesta etapa agora como não vou fazer eu já vou fazer o botox com os passos 1 e 2 do lash complex se tu não sabe qual é esse produto vou deixar outros vídeos linkados aqui no card acima para você assistir onde eu falo sobre esses produtos agora eu já apliquei o neutralizador da master nos cílios o neutralizador está agindo no lash lifting e eu finalizei a hidratação com o lash complex aqui na brown lamination e esse tempo que resta eu vou fazer o design aqui né tirar com linha eu tiro aparar um pouquinho não aparo muito a brown e ver o formato que ela vai ficar já não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo e outras dicas para quem tem interesse se especializar nas técnicas de lash lifting e brown lamination sempre fica no box de descrição dos vídeos o acesso às inscrições para os cursos online aqui já terminou o tempo de neutralizador eu apliquei a tintura e vou continuar finalizando a sobrancelha ó já tá num formatinho bem legal finalizei a tintura aqui o tempo dela agora eu já vou aplicar o lash botox com os passos um e dois da lash complex mesmo que eu usei nas sobrancelhas pronto já finalizamos com uma luz meio improvisada que não não tinha como trazer na viagem uma ring light mas ficou ótimo lash lifting em brown lamination a sobrancelha 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 a sobrancelha